Música Terça-feira, 4h30 da tarde e a turma já estava no clima. O passeio ciclístico do Tribunal de Justiça do Amapá, em parceria com a Assembleia Legislativa, recebeu o nome de Pedal Azul. A Assembleia abraçando uma causa tão nobre, o presidente Cacá e os deputados e as deputadas se envolveram nessa causa. Todos os poderes estão aqui, em solidariedade à saúde do homem. O passeio é um mix de esporte, lazer e alerta os homens para a prevenção contra o câncer de próstata. Muito bom que todos os homens previnham contra o câncer, que isso é uma doença que agrava muito a pessoa. Os participantes receberam camisetas na cor azul, que simboliza um mês de combate à doença. Novembro Azul é o mês da conscientização, onde os homens têm a obrigação de replicar ações que mostrem que a prevenção do câncer ainda é o melhor caminho. Foram quase 10 quilômetros, com saída no Mercado Central e chegada na Praça da Saba Almeira, com sorteio de brindes aos participantes. Música